Unidade Centro Formação Juventude Município Ligisã atribui o certificado formando o aluno do Ressentolo. Coordenador Unidade Centro Formação Juventude Eduardo dos Santos Gonçalves Ateten formando o HIRACNE composto o curso em inglês, em coreano, em curso computador, deve ter curso durante o ano. No período de curso, o curso é o programa de aula, em inglês, coreano, em computador. No período de estudantes não são iguais, não são iguais, não são iguais, não são iguais. Então, o programa de aula é o programa de aula, em inglês, coreano, em computador. No total de um ano, o ano é 43 anos, nós fizemos 40 anos. Então, o total de participantes, nós somos beneficiários dos programas de aula. Mas, durante o ano, nós aprendemos durante o ano, a Unidade Centro Formação Juventude Nikiçã. Formando a São Zinha Antónia da Cruz, no domingos quinta, um contente com a Unidade Centro Formação. Ela facilita a formação com a capacitação de jovens, que ela prepara para o futuro. Eu estou contente com que ela aprende com a tramação, mas o mensagem para o jovem feito, o jovem humano. Eu estou contente com que ela aprende com a tramação, mas o que ela aprende com a tramação. Formando o aluno no recinto, no recinto certificado. Composte o curso de línguas em inglês não é o número de resíto, o curso de computador, o número de resíto, e o curso de línguas em Coreia, o número de resíto. O curso de línguas em inglês não é o número de resíto,